Acerca das notificações no RTD, julgue o item a seguir. O oficial, quando o apresentante o requerer, notificar-a do registro, ou da averbação, os demais interessados que figurem no título, documento ou papel apresentado e quaisquer terceiros que lhes sejam indicados. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 1066 O oficial, quando o apresentante o requerer, notificar-a do registro, ou da averbação, os demais interessados que figurem no título, documento ou papel apresentado e quaisquer terceiros que lhes sejam indicados.